Desmentindo falacia sobre a monarquia 1. O povo escolheu a República. Resposta. Mentira. O plebiscito de 1993 pode ser considerado a maior fraude eleitoral da história do Brasil. Foi realizado fora da data estabelecida em lei, 104 anos após a proclamação da República, que se deu em caráter provisório, e que, portanto, jamais existiu legalmente. Além disso, a monarquia estava em clara desvantagem. Todos os eleitores em 1993 cresceravam e foram educados em uma república que proibiu qualquer tipo de manifestação pró-monarquia, então, era óbvio que iam achar esse sistema assustador. Destaque também para o fato da República ter muito mais tempo na TV do que a monarquia e para o fato da família imperial ter sido proibida de fazer propaganda na TV. 2. A monarquia é antidemocrática, atrasada e retrógrada. Resposta. Mentira. A monarquia é um sistema altamente democrático, atual e a favor do progresso. D. Pedro II financiou com dinheiro dele próprios cientistas desacreditados, como Louie Pastor. Se hoje existe leite pasteurizado, agradeça a D. Pedro II. Outro fator importante que derruba essa falácia é de que as monarquias europeias são os países mais democráticos e desenvolvidos na atualidade. 3. Na monarquia o povo não escolhe quem governa. Resposta. Mentira. Essa é fácil de derrubar. Lógico que o povo tem total direito de escolher quem governa, e isso é o que acontece em monarquias constitucionais. O rei, ou o imperador, não governa, pois não é atribuição dele. Quem governa é o primeiro-ministro, e para esse cargo, o povo vota. 4. A república é mais democrática. Resposta. Mentira. De 124 anos de república, em 77 o Brasil esteve sob algum tipo de ditadura. Pior. Da proclamação da república, em 1889, até 1945, o Brasil foi uma ditadura. Sucedeu-se a Dom Pedro II uma ditadura que arrasou o Brasil em todos os aspectos políticos, econômicos, de desenvolvimento, e isso perdurou até 1930, quando foi implantada a outra ditadura, que só acabou quinze anos depois. 5. A monarquia era a favor da escravidão. Resposta. Mentira. Dom Pedro I já era a favor da abolição, mas não a fez porque não dependia apenas dele, uma vez que não era imperador absoluto. Dom Pedro II também era a favor da abolição, tão verdade que um de seus primeiros atos após a maioridade foi alforrear os escravos que tinha. A princesa Isabel financiava movimentos abolicionistas, incluindo compra de escravos para depois dar-lhes a liberdade. Ademais, as leis anteriores à Lei Áurea foram uma maneira de evitar uma guerra civil, como aconteceu nos Estados Unidos. 6. Apenas uma família detém o poder em uma monarquia. Resposta. Verdade. É preferível que uma família detenha o poder sendo preparada desde o nascimento para exercer a chefia de Estado do que improvisar alguém a cada quatro ou cinco anos e que tenha sido financiado. Um presidente, por ter sido financiado por grupos como empreiteiras, construtoras e bancos, fica devendo favores a eles, e logicamente, não pode empreender os projetos que propôs. 7. O Brasil só alcançou desenvolvimento com a República. Resposta. Mentira. Desde o Império já existiam indústrias no país, ainda que rudimentares. Um exemplo disso. Siderurgia. Um país que não tem indústria siderúrgica, não tem nada. Dom Pedro II era considerado um visionário, pois além de financiar cientistas, como já foi dito anteriormente, também trouxe avanços, como a fotografia. Caso a monarquia não tivesse sido interrompida, na década de 50 o Brasil estivesse em condições melhores que as da Europa, pois nessa época, o velho continente ainda estava arrasado pela Segunda Guerra. 8. As oligarquias políticas nasceram no Império. Resposta. Mentira. Oligarquias políticas são criações republicanas, pelo fato de em uma monarquia, esse tipo de sistema ser extremamente desfavorável a elas. Ou você vê oligarquias dominando o cenário político na Inglaterra há mais de 100 anos? 9. Corrupção política nasceu no Império. Resposta. Mentira. Mais uma falácia amplamente divulgada pelos republicanos. E mais uma fácil de ser derrubada. No Império, os políticos eram verdadeiros estadistas, comprometidos com a nação brasileira, e não entravam nesse ramo para enricar, diferente do que acontece há mais de 100 anos. Hoje em dia a política tornou-se negócio, e quase sempre os que estão no cenário político já são figurinhas carimbadas há décadas, e fizeram fortuna mamando nas tetas do Estado brasileiro. Em uma monarquia o rei ou o imperiador não permite falcatruas, por ele ser um prejudicado com isso, juntamente com o povo. E uma das funções do monarca é proteger o povo de maus políticos, segundo o imperiador Francisco José I da Áustria. 10. O presidente é mais acessível. Resposta. Mentira. Fala-se da monarquia como antipopular, snob e etc., mas fato é que de Pedro II recebia em seu palácio qualquer um. Entenda-se qualquer um mesmo, independente de roupa adequada, sapato adequado e aparência adequada. Qualquer um podia conversar diretamente com o imperiador sem intermédio de assessores, sem ser revistado pela polícia como se fosse um ladrão. Isso é fato e está registrado historicamente no arquivo Os Reis estavam ao alcance do povo, parte do livro histórico de León B. Algeste. A volta ao mundo da nobreza. Hoje, ninguém consegue falar com o presidente fora de época eleitoral, o presidente é incomunicável. Até os próprios ministros possuem dificuldade para falar com ele. O presidente não responde e-mail, nem carta, nada. Quando se tem sorte, a resposta é escrita pela assessoria que assina em nome do presidente por chancela mecânica. Enfim, o presidente nem toma conhecimento do que você gostaria de dizer para ele. 11. A monarquia favorece a religião católica. Resposta. Mentira. A monarquia no Brasil sempre respeitou as diversas religiões. É verdade que o Brasil império adotava a religião católica como a oficial, mas a maioria do povo era católico e era tradição de época o Estado adotar uma fé oficial. Hoje a Espanha, monarquia, também adota a religião católica como oficial e nem por isso as pessoas são perseguidas lá por causa de religião. Para se ter ideia, apesar de no século XIX ter sido moda os países perseguirem e matar judeus, caso da Alemanha, por exemplo, aqui no Brasil Dom Pedro II tinha um maior respeito pelos judeus, assim como os judeus o respeitavam. 12. A república é mais honesta e a monarquia é tirana. Resposta. Mentira. No ranking da corrupção global os dez países mais corruptos de 2010, 2011 e 2012 são todos repúblicas, enquanto as monarquias lideraram o ranking dos dez países mais honestos, setenta por cento dos dez mais honestos são monarquias. O Brasil está na sessenta e nove posição do ranking da honestidade global. 13. Monarquia é cara, república é barata. Resposta. Mentira. Agora, a parte interessante. No mesmo ano de 2006, a coroa britânica custou ao povo do Reino Unido setenta e três ponto, três, cinco, sete, quatro, oito, dois dólares. A coroa dinamarquesa, quinze ponto, seis, cinco, zero, oito, sete, nove dólares. Já a coroa sueca, vinte e três ponto, dois, nove, oito, quatro, dois, cinco dólares. Somadas, as três gastaram, no mesmíssimo ano de 2006, o montante de cento e doze ponto, três, zero, seis, sete, oito, seis dólares, ou seja, juntas, as três monarquias europeias citadas gastaram em um ano inteiro quase trinta e dois por cento a menos do que o governo brasileiro gastou em oito meses e cinco dias. 14. A rainha senta-se em seu trono na Câmara dos Lordes e executa seu papel de soberana. Portanto é errado dizer que esta família não faz nada, que é só decorativa. A rainha Elizabeth trabalha duro. Ela exerce a função de chefe de Estado. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê like e compartilhe. A verdade merece ser divulgada.